Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexo, terapeuta podal. Estamos em plena fase de lançamento dos meus cursos, curso das dores físicas e o curso das dores emocionais, mas vendendo os cursos também precisamos dar assistência, dar assessoria a você, meu aluno, minha aluna, que todo dia traz pergunta e todo dia vamos responder, ok? E vamos comentar sobre outros vídeos que nós já publicamos e assuntos que nós já falamos uma vez, duas ou três, mas é sempre importante trazer os assuntos mais vezes à tona para que vocês saibam, creiam, acreditam que dá certo, dá certo, né? Então vou comentar aqui um assunto que está sempre voltando, indo e voltando a respeito da facite plantar e o espirono de calcânio. Ainda ontem, anteontem, publiquei um vídeo, semana passada publiquei um outro vídeo e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o espirono de calcânio e o facite plantar. O comentário é o seguinte, que eu queria só ressaltar que a Simone que fez a pergunta, hoje ela nos trouxe uma resposta, né? Sobre o que a gente já deu de dicas e tal e como anda o tratamento junto à sua cliente. Então eu vou colocar aqui no ladinho o comentário que ela me trouxe, né? E vou comentar sobre isso. Ela disse assim, obrigado professor, fiz mais uma sessão nessa cliente, ela melhorou 50% das dores, olha que evolução, evoluiu bastante. Na primeira sessão fiz panturrilha e não teve ponto de dor. Nessa segunda sessão já teve mais sensações na panturrilha, se entregou para mim, olha que legal, tá vendo? É uma evolução. À medida que o cliente, você vai tendo mais contato, criando aquele laço de confiança que eu sempre falo com vocês. Invista na confiança, que tendo o cliente tem confiança em você, ele começa a absorver, ele começa a aceitar com mais clareza, com mais senso, né? Aquilo que você está passando e isso tudo traz o benefício para ele, tá? Aí a orientação que a gente faz, faz a massagem, ele entende e começa a fazer a coisa certa e aí as dores vão embora. Continuando o comentário que a Simone deixou aqui, ela fala assim, mas o caso é bem complexo, tem um envolvimento emocional enorme e ainda não toma água. Olha aí, dois desafios gigantescos e que eu adoro quando um cliente parece loucura, né? Mas eu gosto muito de ter um cliente que me desafia, né? No bom sentido, né? Ele me desafia porque ele me faz entendê-lo cada vez mais, porque se o cliente está assim, ele tem um envolvimento emocional, estou trabalhando, estou fazendo e estou conseguindo evoluir, mas não estou conseguindo evoluir bastante na velocidade que muitas vezes eu consigo com um outro cliente, né? Porque cada cliente é um cliente, então procure estudar o seu cliente, procura se envolver com as questões que ele trouxe, pense o seu cliente, né? Não é levar o seu cliente para casa, né? Ficar pensando, pensando, pensando o tempo todo. Nós terapeutas precisamos ter nossa vida pessoal, nossa vida particular e o envolvimento emocional com o nosso cliente é enquanto estou no espaço terapêutico. Lógico, se eu estou aqui em casa fazendo alguma coisa, ou às vezes eu penso alguma coisa sobre o cliente, mas isso não pode se tornar uma coisa ali de todo instante, uma coisa perene na minha vida. É uma coisa que eu penso aqui, eu penso um cliente, ah, vou fazer tal coisa com ele, com outro cliente, estou pensando outra coisa, mas eu preciso viver minha vida particular, minha vida pessoal. Então, para Simone, só refazendo mais uma vez a leitura, mas o caso é bem mais complexo, tem um envolvimento emocional enorme. Então, vá aos poucos, vá tratando, trabalhando os pontinhos emocionais que vocês já conhecem, né? Pontinho da montanha, que ajuda bastante, mãozinho dos dedos, ajuda bastante e também aqui, onde nós temos a afetividade, da afetividade. E aí a questão da água, né, cliente? E ainda não toma água. Então, olha, minha aguinha está aqui, vou tomar mais um golinho. Por sinal, minha caneca, minha caneca está secando já, daqui a pouco, preciso reabastecê-la. Então, a questão da água, né, porque tem pessoas que tomam água com facilidade, passa a dica da água, a pessoa já absorve a dica, tal, e começa a ter uma nova visão e começa a tomar água de forma natural, né? Não de uma forma impositiva. Então, Simone e amigos, se ainda está difícil a questão da água, então o cliente está sinalizando o quê? Você precisa adotar uma outra estratégia para a água. Nossa, outra estratégia, como eu vou fazer? Então, você precisa entrar, pensar como ele pensa e não é, a questão assim, não é falar, ó, você tem que tomar água para você melhorar, né? Isso é muito, é muito abrupto, isso aí é praticamente uma violência. Para quem não gosta de tomar água, fala, olha, você tem que tomar água para você melhorar. Isso aí é uma violência contra ele. Isso aí vai fazer o nível de confiança declinar muito. Então, a gente não fala dessa forma com o cliente, ó, você tem que tomar água, isso, 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 aquilo, porque tudo isso ele já sabe, está careca, né? Na linguagem popular, a pessoa está careca de saber que precisa tomar água, mas ela não tem esse hábito. Então, como criar esse hábito? Você, é com aquelas historinhas que de vez em quando eu comento com vocês, né? Tem que fazer sentido, a coisa tem que fazer sentido. Faz sentido ter que tomar água? Faz sentido, aí a pessoa começa a tomar água, né? Tem que fazer sentido. Um exemplo que eu sempre comento, se você lava a louça, aí eu lavo a louça, você enxagou a louça? Enxagou a louça? Ah, você não deixa a louça mais ou menos enxaguada, já seca e já guarda. Não, eu enxagou direitinho, porque se não enxaguar direitinho, vai acontecer o quê? A louça vai ficar mal cheirosa, vai ficar com cheiro ruim, vai começar a juntar algumas crostas, crostas, né? Vai ficar preto, vai ficar feio, vai ficar um negócio nojento, né? Então, essa é uma conversa que você procure ter com o seu cliente, dentro daquele pá daqui, pá de lá. Quem que lembra do pá daqui, pá de lá? Que eu já conversei com vocês em outras aulas. lá da escolinha do professor Raimundo, tinha lá aquele personagem, o Patropi, né? Falava, tem que ter pá daqui, pá de lá. O que é o pá daqui, pá de lá? É você, terapeuta, fala, estimula a resposta do seu cliente. O seu cliente devolve alguma coisa. Aí você joga mais alguma coisa e ele devolve outra coisa. Esse é o pá daqui, pá de lá. É um relacionamento, é um namoro, né? Você tem que ter o pá daqui, pá de lá. Se for um monólogo, né? Embora eu aqui, só eu estou falando, né? Mas quando é aula, ó, vai vir as aulas aí ao vivo. Nas aulas ao vivo, eu falo e vocês falam também. Então, faça, pratiquem o pá daqui, pá de lá, dentro dessa ideia lúdica. Porque aí lá no fundo, aí o cliente, ele começa a fazer sentido aqui dentro da cabeça dele. Ah, por quê? Porque então quando você toma água, né? Você comeu, depois algum tempo, você vai tomar um golinho, depois toma outro golinho. A água é um detergente natural do corpo, é um enxaguante natural do corpo. Então, quando você toma água, você hidrata as suas células, você hidrata a sua pele, né? Procura pegar no ponto, vamos dizer assim, não é no ponto fraco, né? Mas procura pegar naquele ponto que a pessoa é. De repente, se a pessoa, você percebe que ela é muito vaidosa, é uma ferramenta importante pra você. Então, se ela é vaidosa, ela gosta de estar com a pele sempre bonitinha, sempre hidratada. Então, você pode já falar da pele, estude um pouquinho sobre a pele, o quanto a água ajuda a pele. Porque aí você vai estar conversando com o seu cliente, o universo que ele conhece. Aí você cria com ele um gatilho mental. Olha, gatilho mental, coisa de marketing digital. Porque além de fazer reflexologia, a gente estuda marketing digital. Pra quê? Pra gente entender o nosso cliente. Aí você cria com ele um gatilho mental da similaridade. Você é similar a ele. Quando você começa a conversar algo com ele, Sai do universo da água, né? Que é uma coisa que ele não tá muito afim. Você começa a conversar algo que é similar a ele. Coisas que ele gosta ou coisas que ela gosta. Você cria gatilhos mentais de assimilaridade. Ou seja, eu sou igual a você. Eu sofro as coisas que você sofre. Minha pele fica seca também. A sua pele também fica seca. Ah, o cabelo cai. Ah, meu cabelo também cai. Ah, então você cria gatilhos de similaridade. Ah, mas o meu cabelo já não cai mais. Meu cabelo tá legal, tá tranquilo. Ah, eu me cuido, coisa e tal. Procuro tomar minha água, né? Minha água. Tô sempre tomando água. Tenha, terapeuta, tenha a sua caneca de água próximo, né? Ou uma garrafinha de água. Ofereça água pro seu cliente. E assim com esses gatilhos mentais, essa indução, né? Você vai plantar na mente dele ou na mente dela, seu ou sua cliente, essa coisa de tomar água. Aí a pessoa, ela começa a tomar água, não porque ela gosta de tomar água. Ela começa a tomar água porque ela quer a pele dela bonitinha, quer a pele dela hidratada, quer a sua visão. Então a água melhora tudo. Melhora tudo. Você pode falar da visão, se a pessoa usa óculos, né? Usando o óculos e tal, vai melhorar a visão, vai melhorar a sua pele, né? Vai melhorar o seu humor, se você anda muito irritada. Vai melhorar. Então você tem muitos assuntos que permeiam a questão da água. Sem você falar diretamente na água. Tudo isso vai te ajudar, né? Vai te ajudar. Pergunta do sono. Ah, meu sono. Não sei o que tem. Então, a água vai ajudar também o sono. Ah, mas a água ajuda tudo. Sim, a água ajuda tudo. A água é o nosso fluido principal do corpo. Nós somos aí quase 80% de água em nosso corpo. De líquido, né? Se espremer, espremer, espremer um ser humano, vai sobrar uma coisinha lá e um monte de água. E vários litros de água. Então, nós somos muito mais água do que essa matéria seca. Então, a gente precisa estar hidratado. Então, fica essa dica aí para a Simone. Que ela ainda não conseguiu ainda, né? Chegar ali e fazer com que a sua cliente adquira o hábito de tomar água. Então, a água está aqui. E sucesso para você, Simone. Aí, ó. Mais uma canequinha. Vai cair uma gotinha. Aí, está vendo? Caiu mais uma gotinha de água. Acabou mais uma caneca. Para o próximo vídeo, já vai ter uma caneca cheia d'água aqui. Ok? Olha, se cuidem. Se cuidem. Se protejam. Você está atendendo seus clientes aí. Você que ainda está atendendo. Use máscara, né? Nós estamos vivendo esse temor do coronavírus, né? Então, se previna. Use máscaras. Acompanhe as recomendações dos órgãos de saúde. O mundo inteiro está se cuidando. Procure se cuidar também. Se um cliente seu vir para ser atendido, ele não pode estar gripado. Ele não pode estar tossindo. Tudo aquilo que você já sabe. Então, se previna. Se cuide. E que a gente, com tudo isso, a gente vai passar por todas essas coisas. Tomara que a gente não sofra tanto. Porque o sofrimento está aí para todo mundo ver. De certa forma, inevitável tudo isso que está acontecendo. Mas, nós podemos abrandar muito tudo isso. Se você aí se cuidar e se os órgãos competentes, né? Tomarem as devidas incumbências, né? Tomarem as devidas ações a qual eles estão lá incumbidos. Ok? Dado o recado. Brigadão. Nos vemos no próximo vídeo. Estamos em lançamento. O lançamento vai de hoje, dia 18 do 3, 18 de março. Até o dia 9 de abril, agora, de 2020. Nosso curso está com 40% de desconto nessa janela de tempo. Ok? Os nossos cursos presenciais estão suspensos, né? Em função de toda essa questão do coronavírus. Depois que tudo isso passar, voltaremos com os cursos presenciais. Ok? Mas, se você quer fazer o curso presencial, se você não sabe, fique sabendo. Você necessita entrar nos meus cursos através do curso online. Através do curso online. Tá? Ah, mas eu quero fazer o presencial. Legal. Mas a sua porta de entrada é o curso online. Por quê? Porque no curso online você tem todo o material gravado. Tem muita coisa, muita coisa importante que você não perde. Ok? E assim, quando você chegar para fazer o curso presencial, que vai ser um curso de extensão prática, o seu momento de aprendizagem será muito mais rico. Eu não vou ficar tanto tempo dedicado à teoria. Coisa que a gente fazia nos outros cursos lá atrás. Vamos estudar a apostila no dia da extensão prática? Sim, vamos abrir a apostila e vamos olhar algumas coisas. Mas não vamos ficar o tempo todo estudando a apostila. Por quê? O dia do curso prático vai ser... Vou dar uma atenção para pegar no pé. Literalmente, quero que você pegue no pé do seu colega de estudo, né? Que cada um faz um pé um no outro. E assim você vai poder aprender muito mais. E assim eu vou conseguir entregar para você muito mais conhecimento a respeito da reflexologia e da reflexoterapia potal. Dito tudo isso, deixa aquele like legal. Curta o nosso vídeo. Comente, se inscreva no canal. E vamos em frente. Temos muito trabalho para ser feito. Valeu? Até mais. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.